Boa tarde galera, PHN, que Deus abençoe essa tarde nas nossas vidas, que seja uma tarde onde Deus vai impactar a tua história, porque um dia Ele impactou a minha vida, transformou a minha história e a minha existência e me fez feliz. A especialidade de Jesus na minha vida e na tua vida é te fazer feliz, o maior sonho de Jesus para a tua vida chama-se felicidade, eu estive no outro PHN em 2009, testemunhei a minha história, nunca já disse, somos amigos há muitos anos, eu fui jogador de futebol, joguei futebol durante quase 10 anos profissionalmente, joguei no Palmeiras, joguei no São José, joguei no Guarani, joguei na Ponte Preta, joguei em muitos clubes, mas a grande vitória da minha vida foi o dia em que eu encontrei Jesus, hoje o Dunga, essa é a vitória, essa é a vitória na tua vida, na nossa vida. Hoje pela manhã, ouvindo a pregação do Dunga, ele dizia assim, de descobrir esse tesouro, gente, quem descobriu esse tesouro, abandona tudo, porque encontrou aquilo que há de mais importante, eu descobri esse tesouro e como o Dunga disse, hoje eu lembrei da minha história, eu desviei desse tesouro por muito tempo, eu desviei de Jesus por muito tempo, mas eu tomei um encontrão tão grande com ele, como Paulo, como São Paulo a caminho de Damasco, caiu do cavalo, quando nós encontramos a Jesus, é como a conversão de São Paulo, cai por terra, cai do grande cavalo branco do orgulho, joga por terra e na terra, tem uma parte, uma camada da terra que se chama humus, e a palavra humildade vem de humus, nós somos impactados porque nós estamos no chão, não precisamos, não precisamos estar na terra, estar no chão, estar no fundo do poço para encontrar Jesus, mas quantos que precisam ser impactados por esse amor apenas quando está no fundo do poço? Espera acontecer tudo para fazer a opção, e o Dunga hoje pela manhã dizia, é como aquela brincadeira, esconde alguma coisa e você sai procurando, está quente, está frio, não, está frio, está gelado, está gelado, porque a hora que encontra o tesouro, não está quente, ferve o nosso coração com esse Jesus, se você encontrou, se você já foi impactado, o teu coração hoje vai ferver por esse Jesus, você será impactado mais uma vez, porque não é que nós encontramos, e definitivamente nós temos que fazer essa opção, é o PHN todos os dias, a minha vida foi impactado, porque um dia, eu tive alguém na minha história, muito importante, a minha mãe, que por onde eu andei, no clube que eu jogava, eu tenho certeza que ela orou por mim, que ela rezava por mim, a mãe não rezava para eu fazer sucesso, ganhar dinheiro, não a mãe rezava para eu ser feliz, eu tenho certeza teu pai jovem, tua mãe, você, tem alguém orando por você, não pelo teu sucesso, não pelo teu êxito mas para que você seja uma pessoa, um jovem, um pai, uma mãe, um filho, um filho de Deus realizado, porque existe um abismo muito grande entre sucesso e realização, quantas pessoas buscando na vida sucesso, 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 e talvez você conheça, eu conheço as pessoas, essas pessoas de sucesso, mas que não são realizadas, porque dentro do coração dela, tem um vazio, que nada e ninguém vai preencher, dentro do teu coração, dentro do meu coração, esse vazio, ninguém preenche a não ser Jesus, há uma diferença muito grande entre sucesso e realização, busque a realização, busque ser uma pessoa realizada, e será feliz, mas para para isso, para alcançarmos aquilo que Deus, tudo que Deus tem para nós, para descobrir esse tesouro, nós precisamos da força desse Espírito Santo, que nos sustenta, como o tema de Lucas, desse versículo, que diz Jesus, e Jesus crescia em estatura, sabedoria e graça, por onde eu andei, no clube que eu joguei, nas vitórias no futebol, nas conquistas dos campeonatos, meu nome é Astromar Miranda, né? Astromar Miranda, hoje eu tenho ido pelo mundo inteiro, evangelizando, aproveitar esse rincão lotado aqui, ó, quero perguntar, tem algum Astromar aí, gente? Não tem? A única coisa que eu não encontrei ainda foi um chará, quando eu jogava, meu nome não era Astromar, me chamavam de Miranda, e o Miranda viveu um vazio muito grande em sua vida, aquele menino de rua, que foi criado, no porão da casa da avó, com a morte do meu pai, um câncer fulminante levou meu pai, eu tinha cinco anos de idade, eu só lembro de três momentos com meu pai, o melhor momento com meu pai foi eu fazendo guerrinha de travesseiro com ele, o segundo momento, os médicos mandaram o pai voltar para casa, porque não tinha mais o que fazer, quando abriram o pai, o pai tinha um câncer nos rins, quando abriram o pai, o câncer tinha tomado todo o seu tórax, e aquele que no amanhã voltou para minha casa, eu olhei meu pai de longe, eu corri para dentro de casa, e me escondi, porque aquele não era o meu pai, desfigurado pelo câncer, e o terceiro momento, o meu pai morto, num caixão, no velório, alguém me levantou, e disse assim, dá um beijo no teu pai, porque Deus está levando ele, eu dei um beijo frio no meu pai, um beijo frio no meu pai, eu não esqueço esse beijo, como eu não esqueci, por muito tempo eu guardei aquela frase, Deus está levando o teu pai, e Deus passou a ser um adversário para mim, um adversário, que levou aquele, que dava um pequeno sustento, da minha casa, da minha família, e com a morte do meu pai, eu passei a morar, com as minhas irmãs e com a minha mãe, no porão da casa da avó, naquele porão que faltava tudo, porque nós comíamos o que sobrava da casa da avó, naquele porão faltava tudo, mas não faltava o tudo, é esse o tudo que tem faltado hoje em nossas vidas, é esse o tudo que tem faltado nos nossos corações, pai, mãe, ofereça aos seus filhos o tudo, e naquele porão, a mãe nos ensinou duas coisas, a primeira, a sonhar, a segunda, a não perder oportunidade, se hoje você sonha em ser uma pessoa feliz, se hoje você sonha em ser uma pessoa realizada, não perca a oportunidade, não perca oportunidade para amar, não perca oportunidade de ser melhor, não perca oportunidade de perdoar, mas tem que ser hoje, porque o ontem já passou, como disse o Dung hoje pela manhã, e o amanhã ainda não chegou gente, todos os dias quando nós acordamos, nós temos o dia de hoje para fazer tudo isso, para amar, para perdoar, para viver, para dar o melhor de nós, não perca a oportunidade, e você que veio a esse território eucarístico chamado Canção Nova, a esse acampamento PHN, parabéns, você não perdeu a oportunidade, você não perdeu a oportunidade, você vai sair daqui muito melhor do que aqui você chegou, porque naquele porão da casa da avó, a mãe nos ensinava a não perder a oportunidade, e quando eu cheguei no Guarani de Campinas, que foi o meu primeiro clube, quando eu cheguei no Guarani de Campinas, um monte de menino para fazer o teste, para entrar, era a única coisa que eu sabia, era jogar futebol, tinha mais de 300 meninos para fazer o teste, fazer a famosa peneira, ah eu fiquei, como ele foi ficando, fui ficando, fui ficando, fui ficando, fiquei, eu e mais dois ou três meninos, e quando foi assinar o primeiro contrato, juvenil, na minha frente o diretor, falou assim, assina aqui e tal, assinei né, mais alguma coisa, o que, está me perguntando mais alguma coisa, está precisando de alguma coisa menino, falei, estou assim, eu quero estudar na melhor escola aqui de Campinas, o que, ah quero estudar na melhor escola, assinei, e aí, mais alguma coisa, ah eu pensei que tivesse encontrado o gênio da lâmpada, nunca ninguém me perguntou mais alguma coisa, de graça ainda, falei, ah eu quero sim, eu quero, quero estudar inglês, estudar inglês, para quê? quero aprender inglês, e lá fui eu, tá bom, tem uma escola aqui, não tem, tá, me arrumaram, ele foi guardando o contrato, falou assim, tá bom? falei, não, mais uma coisinha, falei, o que? Mais uma coisinha, três pedidos, não é assim? eu falei, ah eu quero, eu quero fazer, os jovens vão dar risada, eu quero fazer, eu quero aprender datilografia, datilografia, A, S, D, F, G, A, S, D, F, G, A, S, D, F, G, para quê? falei, ah eu quero aprender datilografia, lá fui eu, sudei na melhor escola, não terminei o curso de inglês, mas fiz inglês, e aprendi datilografia, porque a mãe tinha nos ensinado a não perder oportunidade, e a oportunidade que surgiu ali na minha frente, nunca tinha aparecido, e lá no alojamento, eu datilografava os trabalhos dos meninos, que estudava, né, e cobrava por folha, cobrava por folha, e quando eu cobrava, eu dava dois espaços, em vez de dar um, né, dava dois espaços, para encher a folha logo, para ganhar, não perdi oportunidade, não, e hoje, eu transfiro tudo isso para a minha vida, eu não perdi a oportunidade, porque é do porão da casa da avó, a mãe nos ensinou, a não perder essa oportunidade, e algum tempo depois, já profissional, já jogando, alguém, um jogador, num quarto de hotel, olhou para mim, e disse, Miranda, posso te falar uma coisa? Fala, o que que você tem? E quando a gente está vazio, gente, quando a gente está triste, quando nós perdemos o sentido da vida, nós não sabemos falar o que tem, o que é que nós falamos? Estou cansado, e foi o que eu falei naquela, eu falei, eu estou cansado, ele falou assim, mas eu quero te dizer uma coisa, Miranda, Deus ama você, eu fui impactado com aquela frase, Deus ama você, e ali eu não perdi a oportunidade, esse Deus não quer que você perca a oportunidade, esse que está do teu lado, não perdeu a oportunidade de estar aqui, aplauda esse que está do teu lado, vai, olha para ele e aplauda, parabéns, você não perdeu a oportunidade, e de lá para cá, eu não tenho perdido a oportunidade de ser melhor, não é de ser o melhor, mas de ser melhor, de preencher esse espaço, quantas vezes vazio, e nós não podemos preencher aquilo que é infinito, com coisas que são finitas, nós temos tentado preencher esse que está aqui, que é finito, que é infinito, com coisas que são finitas, não dá para preencher aquilo que é eterno, com coisas que são passageiras, é por isso que você e eu, nós estamos aqui, para preencher o nosso coração desse Deus, poderosamente infinito, e se existe algum vazio aí dentro de você, você vai pedir a Deus, na tarde de hoje, ao longo desse acampamento PHM, Senhor, eu preciso, eu necessito preencher o meu vazio, para isso meu irmão, estatura, sabedoria e graça, é um tripé que Jesus crescia, em estatura, sabedoria e graça, é esse tripé que me mantém em pé, depois de tantos anos de caminhada, depois de tantos anos de caminhada, o que me mantém em pé, é esse tripé e lendo essa palavra, e relendo, meditando essa palavra, eu entendi, que ao longo da minha história, eu fui sustentado pelo meu físico, estatura, é tamanho, crescer, sabedoria, a palavra sabedoria não vem do saber, a raiz, a etimologia da palavra sabedoria, vem do sabor, saber, saborear cada situação e transformando essas situações em experiência de vida para que eu possa ser melhor, para que eu possa caminhar, para que eu possa caminhar, não sem rumo, mas caminhar rumo ao céu, a nossa meta é o céu, a nossa meta é o céu, caminhando, caminhando, não podemos crescer como a mandioca para baixo, como a samambaia, cresce um pouquinho e já desce, nós temos que crescer rumo ao céu, eu e você não podemos viver rastejando, não podemos rastejar para o mundo, eu e você precisamos crescer rumo ao céu, porque a tua meta, a minha meta é o, a nossa meta é o, vamos apontar para o alto, a nossa meta é o, é isso que nós temos que descobrir gente, a cada passo sermos sustentado por esse tripé, estou vendo aqui um microfone o que sustenta esse microfone? tudo para o alto o que sustenta esse microfone? são três pés que formam um tripé estatura sabedoria e graça é que tem nos sustentado se eu tirar um pé esse microfone não vai parar gente ele vai cair ao passo que se eu deixar com que esse tripé me sustente posso levantar, posso abrir, posso virar posso flexionar do jeito que eu quiser esse microfone ele não vai cair e se eu e você estivermos sustentados por por esse tripé estatura, sabedoria e graça nosso coração a nossa vida nós não vamos cair pelo contrário nós vamos ser sustentados por esse Espírito Santo você tem que ser sustentado por esse Espírito Santo por que? estatura é tamanho uns cresceram mais igual eu outros cresceram menos estatura nós crescemos depois que para começa a crescer lateral, né? mas não para de crescer sabedoria experiência de vida não é saber é saborear terceiro graça é esta parte que me cabe falar para vocês eu e você temos que ser sustentados por essa graça esse Espírito Santo é justamente esta leitura que eu quero fazer com vocês pega a sua Bíblia você que trouxe a tua Bíblia você que trouxe a Bíblia quem trouxe a Bíblia? levanta a Bíblia aí olha aí gente você não está sozinho a juventude com a Bíblia na mão igreja católica apostólica romana Bíblia na mão Jesus no coração viver essa palavra é o tripé que aqui está que nos sustenta Efésios capítulo 3 Efésios 3 versículo 16 Efésios 3 versículo 16 a parte B desse versículo para que sejais poderosamente robustecido pelo seu Espírito em vista do crescimento do vosso homem interior vou ler novamente para que sejais eu e você poderosamente robustecido pelo Espírito pelo Espírito em vista do crescimento do nosso homem interior palavra do Senhor palavra do Senhor palavra do Senhor olha que palavra maravilhosa para nós nessa tarde não é para que sejais preenchidos não era para que sejais cheios é para que sejais transbordante desse Espírito porque só nós conseguimos atingir o outro com aquilo que transborda de nós para que eu e você sejamos poderosamente robustecido poderosamente é com força robustecido o que significa robustecido a pessoa robusta os mais velhos falavam assim nossa ele está robusto é que está gordinho não mas não é isso a palavra robustecido significa para que sejais fortalecidos para que sejais alimentados poderosamente por esse Espírito eu e você precisamos ser estar poderosamente gente robustecido pelo Espírito Santo eu tenho empregado em alguns lugares em alguns lugares eu chego e aí ó aquele que me convidou ó aqui vai devagar tá com o Espírito Santo aqui que vai devagar o que com o Espírito Santo vem Espírito Santo assim que tem que ser gente nós somos radicais em tantas coisas e quando chega para pedir o Espírito Santo levanta a mãozinha aí vem Espírito Santo com força contar um episódio aqui só para ilustrar eu estava na minha terceira cirurgia de joelho quando jogava futebol não não tinha Deus não tinha rumo nenhum só machucava um outro jogador um jogador me chamou para ir numa mulher que benzia ah eu estou precisando estou carregado né e lá fomos nós eu e ele o besta e o tonto a dupla o que que eu tinha que vir naquele lugar e fui levado como muitas vezes eu e você somos levados não sabemos dizer não ao mundo não sabemos dizer não facilmente levados chegamos lá no lugar a mulher fez dois círculos no chão eu de calça jeans calça comprida entra entra entrei ela jogou as pólvora do lado vai vendo e o outro jogador desse tamanho largo de bermuda e chinelo entrou no outro círculo e ela rezou rezou sabe o que fez ali daqui a pouco sabe o que ela fez acendeu a pólvora subiu eu pulei vou embora daqui ele falou e o amigo e o rapaz que havia me levado de bermuda sapecou todos os pelos da perna dele ele saiu fomos embora você acha que ela falou eu vou devagar com vocês onde você for o mundo não vai devagar com você o mundo vem com força a droga vem com força a sedução do mundo é muito forte gente nesse mundo de consumismo nós temos que ser fortalecidos robustamente poderosamente pelo Espírito Santo nós temos vivido numa sociedade que está tentando já disse para você preencher o infinito com coisas que são finitas compramos 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 eu estive recentemente nos Estados Unidos em 15 dias de missão duas coisas me impressionaram a primeira o consumismo daquele povo sabe por que consome? para tentar preencher um vazio que não será preenchido com coisas e segundo um grupo de brasileiros guerreiros evangelizadores missionários evangelizando esse povo na América tentando colocar dentro de cada um preencher dentro de cada um aquilo que é infinito com aquilo que é de Deus as duas coisas me impressionaram muito os guerreiros e os consumistas nós precisamos estar fortalecidos para não sermos seduzidos porque não é assim quando você sai e vê você deseja e você é seduzido qual que é a função da propaganda? é despertar em nós uma necessidade desperta em nós uma necessidade de coisas que nunca vão nos preencher compra o que não precisa com o dinheiro que não tem para mostrar para quem não gosta compra o que não precisa com o dinheiro que não tem faz aquele carnê dessa grossura e fica feliz quando o carnê dobra dá para pôr no bolso com o dinheiro que não tem para mostrar para quem não gosta fulano vai ver comprei uma bolsa grandes coisas ela vai ver nunca seremos preenchidos desta forma a tarde de hoje gente é para tomarmos decisão por esse tesouro tomarmos decisão de ir à luta de ir à busca de sair à procura porque quando nós damos um par antes que eu tome a decisão ele já veio ao nosso encontro não foi assim com a tua história quando você pensou em tomar a decisão ele veio ao teu encontro esse é Jesus foi assim na minha vida nós estamos vivendo momentos de prazer vamos fazer uma experiência uma experiência gostaria que você fechasse os olhos por um instante não dorme não feche os olhos por um instante isso feche os olhos vamos pensar em três coisas primeiro a pessoa que você mais gosta pensa pensa talvez ela esteja do teu lado mas pensa segundo o lugar que você mais gosta terceiro a comida que você mais gosta qual comida o prato que você mais gosta a pessoa o lugar e a comida pensa em Deus também momentos teus com Deus aquilo que ele já realizou na tua vida este Deus que te trouxe este Deus que entregou o seu único filho pra morrer por você e por mim pronto abra os olhos pergunta pra quem tá do teu lado pensou? 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 não precisa perguntar se foi envolvido pensou em mim? não, não é assim pensou em mim? não, não eu quero dizer pra você essas três coisas são lícitas é pecado? mas são prazeres prazeres bons saudáveis até uma boa convivência um bom prato um bom lugar pra estar é lícito mas eu quero fazer essa pergunta pra você você está todos os dias com a pessoa que você mais gosta todos os dias todas as horas? não você come todos os dias todas as refeições o mesmo prato que você mais gosta não você está todos os dias toda hora no lugar onde você mais gosta não se esse prazer for felicidade então você é feliz só de vez em quando ao passo que com Deus você pode estar no lugar que você mais gosta com a pessoa que você mais gosta fazendo a refeição que você mais gosta quando você une os prazeres saudáveis com Deus que é felicidade você descobre o que é ser feliz e se você entendeu eu quero te dar parabéns você acaba de saber o que é verdadeira felicidade você acaba de descobrir o que é ser feliz mas para isso gente nós nós precisamos estar fortalecidos pelo espírito com sabedoria graça dentro do nosso coração eu quero dizer para você tome a decisão por ser feliz porque ser feliz não é ter tudo que ama felicidade é amar tudo que se tem felicidade não é ter tudo que ama é amar tudo que se tem tome a decisão por ser feliz hoje gaste a tua vida em Deus para de juntar tesouros falsos você que encontrou o grande tesouro eu nunca vi enterro com caminhão de mudança atrás você já viu enterro com caminhão de mudança olha está levando tudo não vamos levar nada daqui a não ser esse Deus maravilhoso que está dentro de você a não ser o amor a não ser o perdão a não ser as coisas boas que nós estamos depositando no banco da eterna misericórdia tome a decisão por ser feliz eu quero contar uma história de um judeu no tempo do nazismo ele foi levado para o campo de concentração preste atenção nessa história porque esta decisão que ele tomou é que vai também nos fortalecer a tomar uma decisão hoje agora esse judeu levado para o campo de concentração ele e toda a família e por tempo ele ficou sem ver a família dele que estava próximo mas não junto no mesmo campo de concentração chegou um final de tarde ele foi levado para o banho o famoso banho nas câmaras de ar aquelas câmeras de ar aonde saia o gás que matava ele naquela imensa fila ele viu a família dele passando e entrando perdeu toda a família e quando chegou a vez dele os guardas gritaram banho só amanhã encerrou porque lá dentro já havia muita gente morta lá dentro assassinados aquele homem chamado Stanislaw Leck voltando-se ele tomou uma decisão eu não ficarei nem sequer mais um dia nessa triste situação eu não ficarei nem sequer mais um minuto nessa triste situação daquela fila ele tirou a roupa fugiu e misturou-se aos cadáveres que estavam jogados no fundo daquele imenso barracão ele se misturou aos mortos e quando chegaram para recolher aqueles cadáveres jogaram em cima dos caminhões fingido de morto jogaram ele em cima do caminhão junto com todos os corpos e aquelas imensas valas abertas os caminhões só descarregavam só descarregavam e só e só cobriam os corpos com terra depois que enchesse ele foi jogado na vala os guardas passaram a revista com as metralhadoras e as lanternas e nada viram daquela cova ele escalou sem pouco esforço ele escalou e saiu nu correndo rumo ao sol nascente e sabe porquê hoje é um grande homem que dá palestra no mundo inteiro porque um dia ele tomou a decisão não quero mais ficar nessa triste situação talvez essa essa história talvez motive você a sair daquela situação que você se encontra aquela situação de tristeza aquela situação de pecado aquela situação de depressão ei você que pensou até mesmo em suicídio e alguém insistiu para que aqui você viesse aquele que se suicida não quer tirar a própria vida aquele que se suicida quer matar quer matar a dor que está dentro dele e eu quero dizer para você bem-vindo a vida nova que Deus tem para você bem-vindo a vida nova que Deus tem para nós tome a decisão por ser feliz faça a escolha por Jesus esta decisão é por resto da tua vida para que sejais robustecido pela força do Espírito Santo e eu quero finalizar dizendo que Deus é um Deus exagerado por mim e por você é um Deus exagerado em amor é um Deus apaixonado onde conversávamos eu e o Dunga o Dunga usou até uma palavra diferente que eu gostei demais Deus é escandaloso demais por nós é um Deus é um escândalo aquilo que Ele cuida de nós a providência de Deus na nossa vida tem sido exagerada sabe por quê? porque todo apaixonado é exagerado todo apaixonado é exagerado é ou não é? quem já se apaixonou aqui? tem gente que levantou as duas mãos é porque tá ainda eu passei numa dessas vésperas de Páscoa eu passei na Avenida Paulista numa casa de chocolate eu vi um ovo de Páscoa desse tamanho na vitrine e por curiosidade só por curiosidade eu perguntei pra moça é enfeite? ela falou não é o ovo dos apaixonados falei olha eu sou apaixonado por uma loira bonita eu sou apaixonado por aquela loira bonita ali e por aqueles dois meninos falei pra moça mas eu não tenho condição de levar esse ovo de Páscoa ela falou assim é o ovo que mais se vende para os apaixonados e um Deus apaixonado por mim é um Deus exagerado porque quando Deus cumpre a promessa dele na nossa vida as promessas de Deus a marca de Deus quando realiza a promessa dele em nossa vida a marca de Deus é o exagero na vida de Abraão pega a vida de Abraão como foi? quando ele cumpriu a promessa Abraão você será pai de uma de uma multidão teus filhos serão mais em maior número do que as areias do mar mais do que as estrelas do céu imagine e a promessa foi cumprida na vida de Abraão exagero outro exagero de Deus com Moisés o povo pedia comida 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 Deus mandou um maná do céu a palavra maná significa o que é isto que caía todos os dias e era só para o dia de hoje o maná o povo comeu o maná 40 anos 40 anos comendo o maná pior do que eu naquele porão da casa da avó comia ovo ovo o fogão da minha mãe o fogão daco os mais velhos lembram da marca daco era até descascado de tanta mãe bater o ovo no mesmo lugar era até descascado e quando pintava um bife mãe não tem casca é só pôr na frigideira imagina esse povo comendo 40 anos maná 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 pega lá bodas de caná aquela água 720 se você fizer as contas 720 litros de água de vinho do mais nobre de todos os vinhos olha que Jesus exagerado a marca de Deus quando ele realiza as promessas dele na tua vida a marca de Deus é o exagero multiplicação dos pães exagero sobrou 12 cestos de pão nossa senhora fez muito pudim de pão torrada porque quando sobra a mãe leva pra casa não é assim sobrou a mãe leva o grande exagero de Deus morreu por mim e por você o seu único filho ele entregou é um exagero de amor gente jovem diga não a esse mundo diga não a esse lobo que é o mundo diga sim a Jesus vire as costas pro mundo vire as costas para o mundo diga sim para Jesus o mundo quer te matar porque matou o nosso senhor matou o nosso pastor matou o meu teu senhor mas ele poderosamente robustecido pelo espírito ressuscitou ao longo da minha vida eu tenho experimentado esse exagero de Deus eu quero dizer nesse último testemunho há oito anos atrás nascia o movimento Mariana Braga aquela jovem Mariana que no seu primeiro dia de universidade foi atingida por um tiro que saiu do revólver da arma de um traficante que brigava pelo ponto de droga na universidade e a Mariana no seu primeiro dia de universidade primeiro dia de faculdade as duas gangues de traficante brigaram pelo ponto de droga trocaram tiros e atingiu frontalmente a Mariana nós que víamos a violência só nas grandes periferias das grandes cidades gente atingiu a minha cidade presidente prudente atingiu a minha comunidade nossa senhora do carmo na vila Maristela atingiu a minha vila atingiu minha família a Mariana era minha sobrinha e ela entre a vida e a morte naquele hospital eu pedi a Deus que me desse o dom de ressuscitar os mortos não foi possível não me deixaram entrar naquela UTI para rezar pela Mariana a Mariana morreu mas Deus não me deu nem a mim nem a minha comunidade nem a minha família o dom de ressuscitar os mortos mas Deus nos tem dado e quer te dar exageradamente poderosamente o dom de ressuscitar os vivos é isso que o PHN é uma proposta de ressurreição PHN é uma proposta de ressurreição diga não ao mundo diga não não ao pecado e ressuscita passado algum tempo é aí que eu quero chegar o movimento Mariana Braga surgiram três fazendas de recuperação e que agora nós estamos aí junto com os freios a divina providência estamos aí para assumir onze doze treze quatorze fazendas de recuperação e esse Deus está sendo exagerado na providência na minha casa na minha família Deus está exagerado na providência com a minha comunidade gente porque é um Deus apaixonado porque um dia eu decidi eu quero ser feliz feliz e numa dessas vezes que o meu ministério não se resume a um palco como é o ministério do Dunga e de muitos missionários que aqui estão o meu ministério não se resume ao palco o meu ministério não se resume a grandes grupos de oração eu tenho evangelizado nas prisões eu tenho evangelizado nas salas de aula eu tenho evangelizado em escola eu tenho evangelizado nas empresas eu tenho ido onde Jesus tem me chamado para ir eu tenho ido onde há a necessidade daqueles que possam ouvir a palavra de Deus e numa dessas vezes eu fui me chamaram para estar num presídio evangelizando foi eu o meu cunhado pai da Mariana e o Manuel Batista um amigo que toca nós três fomos lá evangelizar no presídio e quando eu estou entrando no presídio a diretora que havia nos convidado falou assim Astromar o moço que matou a tua sobrinha ele está aí e você vai falar de Deus para ele eu tremi inteiro gente eu tremi inteiro abracei o meu cunhado que estava comigo o pai da Mariana que havia tomado o tiro alguns meses fazia alguns meses eu falei Mário o assassino da Nana está aí cara ele tremeu junto comigo e entramos falei vamos Mário aqui Deus tem um propósito não é não é para mim não é para você porque quando a Mariana morreu nós não ficamos perguntando o porquê porque o porquê não alivia em nada a nossa dor não aliviaria em nada a nossa dor porque quando alguém perde o pai fica órfão perde a mãe fica órfão perde o marido a esposa ficam viúvos mas que dor que nome se dar a dor daquele que perdeu um filho não tem nome não ousaram dar nome a essa dor e o mar entrou chorando para dentro daquele presídio e nós eu preguei nós cantamos e nós oramos Deus agiu poderosamente naquela noite naquele presídio imenso Deus agiu poderosamente porque o resultado final eu quero dizer para vocês no final formou-se uma fila para nos abraçar abraçar o penúltimo chorou muito porque tinha tinha também se envolvido no assassinato saiu o último um jovem alto forte caiu nesse ombro aqui em lágrimas e disse assim me perdoa me perdoa porque aquele aquele tiro não era para ela aquela bala não era para ela me perdoa me perdoa e chorando muito pediu perdão quis ajoelhar se eu levantei abracei e disse assim eu te perdoo porque perdoar gente não é um sentimento perdoar é uma decisão decida-se por perdoar decida-se por dar o perdão e Deus coloca todo o sentimento dentro de você e você que está na sua casa hoje que tem que perdoar alguém é você que está aqui que tem que perdoar o perdão é para ser dado hoje tome essa decisão por perdoar e o amar vem depois eu decidi naquela hora saiu daqui eu te perdoo e logo eu disse para ele meu cunhado estava sentado chorando muito eu levantei o meu cunhado o pai da Mariana o Mário e disse Mário foi do revólver dele que saiu o tiro que atingiu a Nana cara dá o perdão para ele cara e aquele jovem e aquele jovem tremendo como eu entrei naquele presídio tremendo ele estava muito mais tremia muito mais do que eu e do que o meu cunhado aquele jovem veio com os braços abertos o meu cunhado abraçou e gritava eu te perdoo eu te perdoo e deu uma distância dele assim e disse eu quero te pedir perdão ele assustado disse por quê? porque eu nunca fui evangelizar na boca de fumo onde você morava onde você frequentava eu nunca fui evangelizar na escola onde você estudava eu nunca fui falar de Deus na rua onde você brincava me perdoa me perdoa porque do meu comodismo o meu comodismo é culpa de toda essa violência que está acontecendo no mundo eu quero dizer essa história para você por dois motivos primeiro que você tome hoje a decisão poderosamente de perdoar pela força do Espírito que está em você e segundo para que você saia do seu comodismo e vá falar de Deus vai evangelizar vai falar de Deus onde quer que você esteja tome essa decisão e diga eu quero ser feliz diga eu quero eu tomo a decisão eu quero dar as costas para o mundo e quero dizer sim a Deus fique em pé e vamos colocar no coração de Deus tudo aquilo que Ele colocou hoje no nosso coração eu quero fazer um apelo para você meu irmão eu quero fazer um apelo para você que está aí com o teu celular pelo teu blog pelo seu twitter vamos vamos evangelizar vamos fortalecer a comunidade canção nova com a tua contribuição vamos assumir hoje esse compromisso esses dois compromissos aliás esses três compromissos como tripé vamos fortalecer esse nosso compromisso primeiro de ser robustecido poderosamente robustecido fortalecido pelo Espírito Santo segundo dê as costas para o mundo porque Ele quer te matar te seduzir e te mandar para o inferno essa é a verdade eu não posso esconder essa verdade e terceiro saia daqui com o compromisso de contribuir para que essa obra maravilhosa aconteça mais vezes evangelize fala hoje para as pessoas ligarem aqui para a TV canção nova para um dos atendentes manda um torpedo hoje agora pelo teu blog pelo teu twitter vamos usar esses meios de comunicação porque o Papa João Paulo II na sua última jornada ele disse assim que o mundo o mundo será evangelizado se os nossos corações saírem daqui queimando de amor por Jesus Cristo jovem você vai evangelizar o mundo você vai evangelizar o mundo diga para quem está do teu lado você vai evangelizar o mundo aplauda esse que está do teu lado irmão queria entregar para as tromar vem cá as tromar sei que essa camiseta é linda do movimento Maria na Braga eu só queria selar pedindo para você vencer também essa camiseta selar a nossa aliança do movimento Maria na Braga e a canção nova mas tromar veste a camisa desta evangelização obrigado obrigado por essa pregação obrigado por essa fé é assim que nós vamos mudar o Brasil gente é assim joga a esperança do amanhã é desse jeito vem cá Priscila vem cá traz os dois filhos aqui vem cá o Pedrão e o Felipe vem cá isso vem cá casal jovem que não mede esforços batalham dentro das escolas a tromar é professor de educação física personal trainer a Priscila é fisioterapeuta e essa criançada eu quis trazê-los para que vocês vejam uma família feliz jovem com filhos ainda crianças que estão fazendo a diferença lá em Presidente Prudente e você é convidado a fazer a diferença na sua cidade um dia ele sentia as emoções de ouvir aquele som que vinha das arquibancadas quando jogava Palmeiras e Corinthians São José e Corinthians Guarani e Corinthians já viu que eu sou corinthiano né e ele ouvia aquele som que vinha das arquibancadas convido o astromar a fechar os olhos e ouvir o som que vem das arquibancadas de Jesus nesse momento é gol o laço esse som do Brasil tudo é do Pai tudo é do Pai toda honra e toda glória é dele a vitória alcançada em minha vida tudo é do Pai se sou fraco e pecador bem mais forte é o meu Senhor que me cura por amor tudo é do Pai tudo é do Pai toda honra e toda glória é dele a vitória alcançada em minha vida tudo é do Pai tudo é do Pai se sou fraco e pecador bem mais forte é o meu Senhor que me cura por amor mais uma vez mais uma vez tudo é do Pai toda honra toda honra toda glória toda honra toda honra é dele a vitória alcançada em minha vida tudo é do Pai se sou fraco e pecador bem mais forte é o meu Senhor que me cura por amor é do Pai 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 canção nova play ponto com assine já já